Filipe só vai falar oi Hey galera, aqui quem fala o Filipe Tô fazendo um vídeo que nem é aqui o Nico A gente vai comer lá, então vamos lá Vamos lá, Filipe Tira o seu tempo Aí fechou Que nome que você quer? Meu trinta é esse Não, tem um trinta e sete Não pode sentar Aí você foi Trancou Nossa Beleza Não, tem um trinta e sete Essa é a panha, né? O que é? Certo. Que isso é o efeito. Até a panha, né? Muito bom. Ele está soando, olha. Você está comendo sorvetinho, Fê? Sim. Faz parte do pacote. É uma hora e meia. Pode comer à vontade, meu amigo. É. Chupar sorvete, tomar café, rolar. Tudo dentro dessa uma hora e meia, né, Fê? Esse aqui é meu sorvete, olha. Já comi à vontade. Estou tomando sorvete de pudim. Não vai querer sorvete, mas fica melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Tchau. Tchau.